salve galera do canal e aí galera do canal beleza é isso aí galera estamos aqui no maturí aqui fazendo a corrida e aí o preto e aí o resultado de hoje um coati tava no pau aí o cachorro com ele a matinha filé aqui é isso aí galera vamos dar mais uma andada aqui depois a gente volta aí procurar mais alguma coisa acabamos de chegar aqui no mato tamo aí nessa caminhada a matinha aqui a matinha boa os macacos já tá fazendo zoado esse bicho bagunceiro é isso aí galera depois eu voltei com mais resultado deus quiser é meus amigos hoje a gente chegou aqui no mato umas seis horas vamos sair aqui nesse exato momento mais sete e cinquenta é isso aí mesmo eu só rendeu só um coati mas tá bom demais galera caminhando pra casa fica de boa é isso aí galera até a próxima mas eu voltei com algum vídeo mais uma caçada valeu